Agora nós vamos com a dupla que representa a voz da Indy na TV aberta brasileira, representada pelo Jefferson Kern e o Rodrigo Matar. Esse período, esse horário que a gente está dedicando às emissoras de TV não seria diferente por dedicar um espaço maior para esses dois profissionais, não apenas pela importância que eles representam hoje na transmissão da Indy no Brasil, mas também como um agradecimento, pelo carinho e pela atenção que ambos têm dispensado ao Hélio e a mim em consequência. E, por favor, agora é com vocês. Imagina, Américo. Vocês estão me ouvindo bem? Positivo. Beleza. A gente que agradece ao Hélio e ao Américo, que são tetracampeões fora das pistas também. Muitíssimo obrigado pelo tratamento, pela educação, pela atenção de vocês. Vocês são realmente fantásticos. Muito obrigado. Cadê a dupla? Por que não está aqui a dupla dinâmica, Rodrigo, Jefferson? Estou aqui, mano. Qual é o Batman ou Robin? Opa! Isso aí não vou responder, não, Helinho. Tem o Homem-Aranha. Faltam os outros super-heróis da brincadeira, né? É a Liga da Justiça aqui, né? Aê! É isso aí! Pô, esperar vocês aqui, poxa vida. Está muito bacana. Quem sabe em 23, quem sabe? Quem sabe em 23. Vamos batalhar para isso. A gente guardou, quem sabe, para um Hexa seu em 2023, Helinho. Vamos lá. Aê, Jep. Helinho, seguinte, vamos nessa então. A pista é a mesma, os carros são os mesmos, os pneus são os mesmos do ano passado, mas o que mudou até aqui nesse mês de maio em Indianápolis, para que a gente tivesse tido essas velocidades tão altas, com o pole record do Gibson, equipes como a Penske indo para frente, equipes como o Andretti não chegando até esse momento no nível do ano passado. O que está diferente até aqui no mês de maio de 2022 para o de 2021? Olha, Jefferson, a única mudança que teve, para te falar a verdade, foi um selante que o pessoal da pista colocou em outubro do ano passado, depois da corrida de 2021. Eles fizeram esse selante justamente para que preservar a pista, né? Normalmente eles fazem isso, a última vez que eles fizeram isso foi em 2017, foi a última vez que eles colocaram esse selante. Inclusive, esse selante teve na pista, na área da saída dos box, foi onde me pegou de surpresa, que me acabou fazendo eu rodar e bater o carro aí saindo do box. Aliás, não só eu, como outros pilotos, como o Will Power e o Alex Rossi também tiveram esse mesmo piloto. Quer dizer, pilotos com experiência, acabou esse selante, acabou dando problema. Ainda não está como era antes, mas eu acredito no warm-up lane, como eles dizem, mas na pista em si, por ter mais downforce. Então, o que acontece? Ela não absorve tanto, tanto é que você vê na chuva, quando teve na corrida de Indianápolis do GP, onde secava mais rápido era onde não tinha esse selante, porque a água se absorve no asfalto. E como tem esse selante, ela fica aí. E é exatamente o que aconteceu. Um fato interessante que vai acontecer, por isso que as velocidades aumentaram praticamente de uma milha e meia. Isso foi uma surpresa para a gente, que a gente não aumentou, a gente ficou praticamente com a mesma velocidade do ano passado. Então, quando o sol fica muito forte, a pista é mais escura, então ela absorve mais o calor. Então, está aumentando a temperatura de quase 15 a 18 graus a mais do que tinha do ano passado. Então, isso mudou. Talvez, não sei se a equipe pensou nesse lado ou ninguém esperava. Não creio que é somente isso. A Ganassi realmente evoluiu. Ela está muito mais rápida, como nós pudemos ver na classificação. E a própria Chevrolet melhorou também em relação ao ano passado. Isso fez com que ficasse mais próximo. Mas se você olhar a disparidade do ano passado entre o primeiro e o último, eram quase três milhas. Agora são cinco milhas, cinco ou seis milhas. Quer dizer, muita coisa. Então, você vê que esse grupo, que o da Ganassi, da McLaren, a própria Web Capital, também, que foi muito bem, eles estão aí em um nível bem diferente. Mas, o importante é que na corrida, opa, estamos aqui ainda, na corrida, o ritmo de corrida, a gente está bem. O carro é o mesmo. Eu me senti muito confortável no treino de segunda-feira. E estamos ainda fazendo os últimos ajustes. Eu posso correr agora mesmo. Se a gente chover amanhã, não tem o carburetor acendei, eu não tenho problema. Mas eu ainda quero fazer os últimos ajustezinhos para ficar o carro cada vez melhor, para a gente poder brigar pela quinta vitória. Helinho, prazer estar aqui falando mais uma vez contigo. A gente sabe que esse panorama do gris de largada não lhe foi tão favorável. Você está largando em uma posição não muito boa. Mas em Indianápolis é aquilo que a gente sabe, né? Tem pilotos que largam, às vezes, da última fila, vêm para frente, nas últimas voltas. E você está aí, impregnado de otimismo, como sempre te vejo, mantendo sempre um semblante firme. Você é um cara que trabalha duro, dá muito duro. E como é que está aí a relação entre vocês? Você, o Simão Pagenou e todos os da Maia Schenk. Que agora vocês são um time muito mais forte do que eram, com todo respeito ao Jack Harvey, em relação à temporada passada. E dois pilotos grandes que passaram por uma equipe fortíssima com a Penske, já venceram o Indianápolis. Você, mais do que todos na pista, que estão competindo. Como é que está sendo essa preparação, Hélio? Vocês dois estão focados? Vocês trocam informação? Ou você foca muito mais no teu ajuste do carro com o teu engenheiro do que, propriamente, trocando figurinhas com o Pagenou? Como é que é isso? Não, é bem colocado, Rodrigo. O Pagenou está sendo uma adição muito grande na equipe, né? Obviamente, é um piloto também com experiência, vencedor, campeão, não só da categoria, mas de Indianápolis. Então, isso ajuda muito você a olhar e vem recentemente de uma equipe grande, que é a equipe Penske. Então, isso é bom, porque traz certas informações que a gente possa olhar, possa analisar e possa até utilizar também. Ele sempre gosta de um estilo aqui um pouco mais diferente, em Indianápolis, que é o que ele está acostumado e é o que ele está andando. Mas está sendo legal. Eu estou confortável com o meu carro. Eu estou semblante, estou confiante, porque eu estou sentindo que ainda a gente não usufruiu do que o nosso carro pode fazer durante a cuida. Tem razão. Não estamos na velocidade, eu entendo, mas durante os treinos, mesmo com o Ganassi, que foi o Dix que me passou, o Viquei, que também está... Nós estamos andando ali, junto com eles. Então, isso me mostrou que eu falei, ok, então estamos na parada. Talvez, quando chegar lá na frente e for brigar mano a mano, a gente tem que brigar um pouquinho mais, mais do que eles. Mas, nesse sentido, a gente tem que chegar até lá. Em relação ao histórico, largando atrás, eu já larguei nessa posição e fui brigar com o Takuma Sato também, na mesma situação que o Ronda era super rápido e a gente brigou até o finalzinho aí para tentar vencer a prova. Então, nesse sentido, eu já passei e é o que eu tento conversar com a equipe sobre essa situação. Não é só porque nós estamos andando lá atrás que a gente tem que abaixar a cabeça. Pelo contrário, a gente ainda é o campeão da corrida. Tem mais três dias aí, dois dias, para a gente defender esse título, que quando sair a bandeira verde domingo, aí estamos que estar preparados. Então, é isso que eu perguntei para o pessoal. Vamos continuar com confiança. Vamos continuar fazendo todo o trabalho que agora é mais importante, o trabalho deles, para me posicionar e me criar oportunidades para ir para frente. Hélio, já que o Matar citou o Simão Pagenô, o Bernardo, nosso colega que está aí em Indianápolis, e eu, a gente está há uns dois dias debruçados em cima da corrida do Pagenô no ano passado, que na volta 45 ele era 25º e chegou em terceiro a meio segundo de você. A gente ficou tentando, a partir dos dados que a Indy torna públicos, entender como é que isso aconteceu. As circunstâncias da corrida, elas são evidentemente imprevisíveis, mas o que vocês conseguem fazer na preparação para tentar antever, em termos de estratégia, cenários aí para que vocês possam escalar o pelotão e estar lá na frente no momento que importa? É, analisando justamente a corrida do Pagenô, por ter largado praticamente onde eu estou, foi vendo os pitstops que ele fez, o trabalho que ele foi muito bem. Ele ficando mais fora da pista, ele também fez algumas performances passando alguns competidores, mas ele ficando mais tempo salvando combustível, ajudou a ele a ir mais para frente. Então isso foi uma situação interessante que é provavelmente o que a gente vai fazer. Mas também tem outras situações também, que o Conor dele, também que estava aí em 19º, 20º, parou antes e deu sorte da bandeira amarela ter saído assim que ele parou e ele foi lá para frente. Então, você fala, puxa, então o que fazer? Parar antes, parar depois? Nesse caso, eu acho que pelo carro que eu tenho, pelo acervo que eu tenho, é a gente ir economizando e tentando ir passando as pessoas de uma maneira natural. Não é forçar, não é tentar, é passando da maneira natural. Porque, como eu disse, tem muitos treantes e isso pode tanto ajudar como também atrapalhar. Mas eu ainda insisto que o trabalho dos mecânicos vai ser um fator principal para a gente poder ir lá para frente. Hélio, muito se fala da questão climática para a corrida, né? O quanto ela pode influenciar, o quanto pode ser um fator positivo ou negativo, não só para você, como também para todos os pilotos. Nós já vimos edições bem caóticas da Indy 500 na história com relação ao clima. Mas é para você como é que pode funcionar o carro nessa corrida esse ano. Porque você tem que gerenciar, além da questão da estratégia de combustível, né? Salvar combustível o máximo de tempo que for, também o desgaste do pneu. Que, de repente, pode ser um composto com uma ligeira calibragem diferente em relação a isso. E você é um piloto que está sempre muito focado, muito preocupado com os ajustes finos, né? E aí, como é que fica isso para você, especificamente, numa corrida tão difícil quanto essa? Claro, vou sempre reforçar, Hélio, considerando o que você terá que fazer. Porque, para chegar na frente, você vai ter que remar um pouco mais do que remou em 2021. É uma outra dinâmica em relação ao ano passado. Mas a preocupação existe. Como é que você está focado com relação à questão climática, Linho? É interessante essa tua posição, pelo fato de, como eu mencionei, esse selante que eles fizeram na pista, que eles colocaram na pista, aumenta a temperatura. E isso vai mostrar. Carro bom vai seguir da mesma maneira. Os carros que, talvez, não sejam tão bem acertados, é onde vai mostrar o problema, pelo fator do calor ser muito maior do que antes. Outra coisa que o selante tem feito, eu não tenho problema nenhum de desgaste de pneu, no momento. O carro está se tornando muito bom e já escutei algumas de outras equipes. Teve vibração, algumas outras equipes. Então, isso me ajuda muito. Quanto mais quente estiver, melhor para nós, para que a gente possa seguir aí, sem problema, com o combustível, usando o tanque cheio todo, ao invés de parar antes. Então, isso, pelo fato, pode ser um outro fator importante para a gente nos ajudar a ir para frente. Você está se mostrando muito confiante com essa questão do acerto do seu carro no calor, Hélio. Mas o quanto é importante você ter o carro bem acertado versus a dificuldade de ultrapassar com os problemas que o calor traz? Como é que você traça um paralelo entre essas duas realidades? É que quando você chega muito próximo de um outro carro, está muito difícil de passar. Está todo mundo muito próximo. Não me entenda mal que todo mundo está muito próximo. No momento, a gente não teve oportunidade. Talvez só na classificação, que foi no meio do dia, que teve a pista chegando nesse nível de calor. Foi onde justamente eu classiquei, que dificultou muito isso. Mas, quando você chega próximo de outro carro, essa turbulência de ar aumenta, porque você perde pressão aerodinâmica. O calor faz com que você perde arrasto. Quer dizer, o carro anda mais rápido na reta, mas fica mais instável na curva. E aumenta, amplifica essa dificuldade quando você está bem próximo de outro carro. E é onde eu acredito que o meu carro, o ano passado, foi muito bom nesse sentido, que é no tráfego. Então, isso pode ser uma vantagem para a gente. Hélio, o mais legal dessa edição de 2022, que você é o único piloto com possibilidade de superar todas aquelas lendas com as quais você se encontrou naquele programa, que é fantástico, da NBC, com o Rick Mears, com o All Answer, que nos deixou, e AJ Foitt. Até seu antigo patrão, e hoje o dono da categoria, acredita na sua vitória. Acha que o Drive to Five é possível. Rapaz, quando você escuta um cara como o Roger Penske, com quem você trabalhou tanto tempo, dizer publicamente que ele é o seu favorito? Como é que você encara isso, Alinho? Ah, o Roger era um patrão, mas se tornou um amigo muito grande. Nós somos parceiros em negócios, mas ele se tornou um amigo muito grande. Então, eu fico muito honrado pelas palavras de carinho, pelo esse apoio, e ele sempre acreditou em mim. Então, ele sabe realmente aqui em Indianápolis que a gente tem uma conexão muito próxima. Mas eu entendo que ele vai estar torcendo para a equipe dele, porque é natural, mas nós vamos, se Deus quiser, nós vamos estar aí brigando com eles também. Apagou? Falou, não? Acho que agora voltou. Voltou, voltou. Estamos ouvindo. Você escutou ou não? Sim, ouvimos. Ouvimos direitinho, Alinho. Obrigado. Falando nisso, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, Hélio, gostaria de saber de você. Ano passado, você chegou aí como cara que estava três anos fora da Índia, tinha deixado a Penske, inclusive na Imsa. É uma situação totalmente diferente. Esse ano você chega como cara para quem todo mundo está olhando, vários compromissos extra-pista, homenagens, compromissos de patrocinador, autógrafo e etc., que são resultados do seu sucesso, da conquista histórica que você teve. Mas enquanto essa badalação e todos esses compromissos que você tem, especialmente fora da pista, o quanto isso é bom e o quanto você sente falta daquele cenário mais relaxado, mais franco-atirador que você tinha, por exemplo, no ano passado? Ah, é legal você chegar com o peito cheio, né? O pessoal te olhando aí, bacana. O mais legal é o porteiro. O porteiro aqui de Indianápolis, quando ele me para... Ui, eu sabia que você pode seguir, segue para onde... Pô, eu estou com passagem livre aqui, meu irmão. Pô, está brincadeira. Olha, brincadeira à parte. É legal, eu estou contente pelo fato de a gente ter podido fazer todo tipo de promoção da corrida. Como eu disse, eles me deram uma rua aqui em Indianápolis, que foi muito bacana. A gente ter agora um nome literalmente printado dentro de Indianápolis. Inclusive, até brinquei que nessa rua você não tem limite de velocidade. Você pode fazer o que você quiser, não tem problema de estacionamento. Pode estacionar aí. Não tem problema. Aqui, essa rua é a rua da alegria, vamos dizer assim. Então, isso é bacana. A própria programação, você vê que... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas a programação toda é a minha cara. Na programação são mais de 300 mil exemplares. Quer dizer, pô, mexe com... Ajuda o ego de qualquer um, né? Obviamente. Mas eu não me importo. Pelo contrário. Quando eu ponho o capacete, chega na hora de entrar no carro de corrida, você tem que executar o seu trabalho. E é isso que eu estou motivando o pessoal. Para que o pessoal não se perca nesse tipo de situação. Porque a gente até consegue o que a gente fez... É se manter fazendo isso. É isso que eu quero que o pessoal entenda. Que a gente pode seguir fazendo o que nós fizemos no ano passado. Não é só uma vez, não. Hélio, falando dessa questão do respeito que o público dos Estados Unidos tem por você, a imprensa, enfim, todo mundo do automobilismo aí nos Estados Unidos te respeita muito. E a gente constata com uma certa tristeza aqui no Brasil que nem todo mundo dá o devido valor às suas conquistas ou de outros pilotos nos Estados Unidos. Acho que até por uma cultura de Fórmula 1. Acaba sendo registrada uma nota de 30 segundos num programa de uma emissora de TV aberta. Claro, não estou falando da TV Cultura, evidentemente, que transmite o campeonato. Mas dói um pouco no coração, de repente, uma corrida como essa, que é uma das maiores do planeta, não ser tão badalada no Brasil quanto deveria. Rodrigo, eu não posso julgar o tipo de negócios que as pessoas fazem, o tipo de mídia que eles preferem seguir. E eu não posso julgar isso porque é um business, todo mundo tem o seu modelo, vamos dizer assim. Mas eu acredito que o fã do automobilismo sempre vai ser fã, vai encontrar situações. Eu sou fã, apaixonado por automobilismo, é isso que me importa. É que as pessoas que realmente têm essa paixão pelo esporte, sabem o que o Brasil e um brasileiro, ou vários brasileiros, quando estão fora do nosso país, estão fazendo. Então, eu não julgo muito, não, para te falar a verdade, e sigo aqui adiante fazendo o meu trabalho. E se tiver que ter o reconhecimento, um dia vai ter. Mas, nesse sentido, não tem problema, não. Eu acho que a Avenida Paulista deveria ser a Avenida Castro Neves. No futuro, a gente vai chegar nesse nível aí. Vamos levar, então, a Câmara dos Vereadores lá em São Paulo para mudar o nome. Pelo menos em Ribeirão Preto, né? Tá bem, tá lógico. Podia rolar uma Avenida Castro Neves. Lá é Ribeirão Hélio, muda o nome da cidade. Pô, brincadeira, né? Pelo menos lá. Um dia a gente vai ter, vamos ver. Hélio, só voltando a um tópico que eu ainda gostaria de ressaltar com você dentro da questão do desenho da corrida. No ano passado, além da sua marca histórica, a gente teve outras coisas interessantes, que foi a 500 milhas mais veloz da história, só duas bandeiras amarelas, e foram dois acidentes relacionados à questão de pit stop, uma roda solta e uma entrada errada do Stefan Wilson. 30 carros terminaram a prova, 22 na volta do líder. Você acha que a corrida vai ser mais ou menos nesse desenho nesse ano? Ou talvez até com essa questão de calor, de um grande número de novatos que você falava, a gente pode ter uma corrida mais acidentada, com um andamento diferente? Eu acredito, para te falar a verdade, Jefferson, que o calor pode ser um fator melhor. Como eu disse, no ano passado nós tínhamos 10 graus de diferença, e 10 graus é muita coisa, você cria praticamente quase 80 a 100 pounds de libras de downforce, o que ajuda muito o controle do carro. Quando você esquenta muito, aí você já começa a ficar o carro um pouco mais escorregadinho, e aí frustra muita gente também, que aí acaba cometendo erro. Então, não sei, a gente está contando aí, foi uma corrida atípica, como você mesmo disse, inclusive os dados que a gente tem olhado aqui, as duas últimas corridas foram, perdão, o ano passado não foi tão assim, inclusive quando a gente olhou analisando o Takuma Sato, ele parou na volta 157, eu acho, e arriscou que se tivesse uma bandeira amarela, ele poderia ter terminado na frente. Mas aí ele teve que fazer oito voltas no final, ele teve que parar e fazer o splash and go. Então, porque nos dados da prova, normalmente nesse momento tem bandeira amarela. Então, foi uma coisa diferente? Foi. Nós temos agora o board board, que é uma maleta abaixo do carro, que aumentou a pressão aerodinâmica, então isso ajuda também a ter um certo balanço no carro, e que ajudou a ter um controle melhor. Mas o calor pode ser um fator que seja diferente do que aconteceu ano passado, e isso pode causar certas bandeiras amarelas. Então, vai ser interessante. A gente não tem a bola de cristal, mas nós estamos apostando que essas bandeiras amarelas podem ser a mais do que ano passado. Eu vou pedir licença e desculpas ao Matar, só para um pequeno complemento dessa pergunta. O Dixon, ano passado, fez extintos de 40 voltas andando a 210 milhas. Você acha que pode ser um caminho para você? Não. Inclusive, ele, no rádio, a gente analisando a corrida que ele fez, ele e o Rossi também tiveram que abordar essa situação de economizar combustível, porque é muito ruim. Novamente, por mais que você esteja andando a 220 milhas por hora, 222 milhas por hora, o carro atrás ainda está salvando muito combustível. Então, o meu carro, ano passado, eu podia conseguir, eu fazia até 35 voltas com um tanque de combustível, que era o máximo, o máximo que podia acontecer. analisando com meus outros companheiros de equipes, até com o da Andretti, era 32, 33, 31. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem uma certa vantagem, pelo carro ser um carro bom, no tráfego, e por isso que eu vou apostar novamente em parar, tentar parar o máximo possível mais tarde. Helio, você citou aí, a ampação aos novatos, né? Nós temos um grupo muito maior de pilotos que estão debutando na Indy 500 em relação ao 2021, que só teve o Scott McLaughlin. E esse ano temos o Romain Grosjean e o Jimmy Johnson, como talvez as grandes atrações, mas creio que teve mais algum outro piloto que tenha te chamado a atenção. Tem algum outro novato que pode, assim, de repente, surpreender nessa Indy 500 pelo pace que ele mostrou em treinos? O que você observou desses pilotos novatos que estão fazendo sua primeira participação lá no Speedway? É, o Jimmy realmente tem, já tem experiência em 500 milhas, né? Está certo que não é de Fórmula Indy, mas é na NASCAR. Então, ele pode ter uma certa noção do timing, da paciência, de esperar o momento correto. Isso pode ajudá-lo a ir até aqui em um caminho. E um carro muito bom. Então, são esses fatores que podem ajudar ele a ter uma experiência melhor. O Grosjean, eu tenho analisado o on-board dele, o Incar Camera, bem espertinho, sabe, movendo aí suas ferramentas dentro do carro, ajustando o melhor possível. Então, ele não é um cara bobo, obviamente, como a gente já sabe. O De Francesco pode ser um míssil aí, uma flecha sem pena, vamos dizer assim, como a gente fala. E eu tenho conversado muito com ele, vai com calma, para que a gente possa ter tranquilidade e não sair num dos erros como aconteceu no Texas, que a gente acabou sendo danificado pela impaciência. O Malucas, não sei. Esse eu não tenho nenhuma informação, mas ele pareceu ter um carro rápido. Também pode ser um outro estreante que está entre os 50 que vai ir bem ou os 50 que vai causar uma bandeira amarela. Ah, e o... Perdão, o Calum, da Juncus, esse moleque, eu achei ele bem... está bem espertinho como estreante. Ele... acho que ele aprende rápido, esse pode ser um que não me apresenta tanta impaciência. Ele é rápido e toma as decisões corretas e a gente pode, talvez, até trabalhar junto durante a corrida. Legal. Hélio, a gente vai poder exibir aí, na espera da corrida, alguns trechos do The Club, o documentário da conversa sua com os outros tetracampeões. E eu gostaria de saber o que vocês conversaram, o que você pode revelar para a gente que vocês conversaram que não aparece no documentário, especificamente com o All Answer, que infelizmente não está mais com a gente, a corrida ainda mais vai ser no dia que seria aniversário dele, mas você até falou que quando vocês se encontraram, disseram você, você vai ser o cara, o que dá para revelar de bastidor aí do papo com essa galera, especificamente com o All Answer, que infelizmente já se foi. É, o All, eu lembro que antes da corrida de eu vencer a quarta, a gente se esbarrou no restaurante e a gente comentou, ele falou, você é o cara que pode ganhar essa corrida. Eu falei, não, eu estou confiante que a gente vai ter oportunidade. E foi legal, ele foi um cara que também me ajudou quando eu tive a... você tem que fazer as voltas de estreante, que é normal, faz parte, a tal da escolinha ou duas horas como recomendação e ele foi um dos instrutores, ele e o Johnny Rutherford foram dois que me colocaram, que estavam aí me assessorando nessa época, nessa hora e foi muito legal a maneira que eles fizeram. Então, é um cara que vai fazer falta para a gente, é óbvio, vai entrar para... já entrou, né, para uma... como legacy, como lenda do automobilismo mundial e eu só fico honrado de ter pelo menos tido essa oportunidade de ter conversado com ele durante a... antes dele falecer. Boa tarde. Hélio, a gente também do nosso lado jornalístico sente falta muito das nossas referências, especialmente da mídia americana, entre elas o Robin Miller que cunhou para mim a frase mais definitiva sobre a sua vitória em 2021. Ele dizia que enquanto todos os outros pilotos jogavam damas, você jogou xadrez. E... E... complicado, nós já falamos isso na nossa live aqui. Mas, fala para a gente, qual é o ponto, assim, que você espera poder dar o checkmate definitivo, porque, olha, a turma lá não economizou velocidade em treino, mas todo mundo sabe, acompanhando a Indy 500 em toda a sua história, que a corrida só se decide realmente nas últimas, sei lá, 20, 30 voltas. Até lá, o que você espera poder fazer de movimentos nesse jogo para poder depois fazer o... Pois é, Rodrigo, esse é o ritmo. Eu não posso definir, eu tenho certas situações, eu tenho que ver como o carro vai me comportar durante o começo da corrida, ver o que posso ser feito. E um dia, eu estava fazendo, eu estava andando muito bem na segunda-feira, no Carburation Day, vamos ver novamente como vai sair o carro, que eu acredito que seja a mesma performance. E na corrida, com um clima diferente, também pode ser outro tipo de situação. Então, tem que analisar, primeiro, o que o carro pode suportar, qual é a maneira que ele vai em relação ao tráfego e criar o meu próprio ritmo. Se tiver oportunidade para ir para cima, eu vou para cima, se tiver um buraco aí para entrar, para a gente passar, arriscar, vamos arriscar. Então, é dessa maneira que eu vou meio que ir olhando e se também ficamos aí estancados, vamos ter que ir para o plano B ou arriscar uma estratégia diferente ou economizar combustível, enfim, isso vai depender muito como a gente mesmo está falando aqui, é uma coisa muito longa, então, vai ser decidido realmente só não, temos que nos posicionar para essas 20 últimas voltas de maneira ou arriscando ou de maneira decente que é buscando passando todo mundo. Hélio, para que o diretor de prova Américo Teixeira Júnior não nos dê bandeira preta, uma última pergunta para você, você já deu mais de 500 milhas de entrevistas só hoje, se o clube dos tetracampeões de Indianápolis em vez de Foit, Anser, Mears e Castro Neves fosse Pelé, Garrincha, Ronaldo e Romário, quem é o Pelé? Ah não, rapaz, brincadeira, o Pelé, eu acho que seria o AJ Foit, ele é o cara que em tudo que ele sentou, ele ganhou, né, o Garrincha, o Garrincha pode ser o Al Anser e o Rick Mears, o Ronaldo, né, que é o fenômeno, vamos dizer assim, ele era incrível e eu talvez seja quem que você falou que eu sou? Sobrou o Romário. Romário, o Grande Romário, aí, você é o Romário, jogar na praia, o vôleizinho, o putivole, beleza, esse sou eu, o Romário. Pô, que maravilha, Elinho? Tô aqui, hein? Ah, muito bem, deu uma perda de áudio aqui, mas olha, eu queria agradecer aí também em nome do Matara, muito obrigado, a única vez que o 27º colocado venceu a prova, 27º do grid venceu a prova foi há 90 anos e no ano passado você quebrou um recorde de 110 anos, o que é um de 90 diante dessas circunstâncias, então, senta a pua, acelera, maravilha, você é um ídolo do esporte brasileiro, acontece o que acontecer daqui pra diante, você é nota 10 no que você faz, parabéns e uma grande corrida pra você. Obrigado, Jefferson, obrigado, Rodrigo, obrigado a todos vocês. Valeu, Américo.